Oi gente, estou aqui para mais um vídeo e para mostrar a vocês na prática esse produtinho aqui que vocês já conhecem mas hoje eu vou aplicar no cabelo juntamente aqui com vocês para mostrar a diferença do cabelo sem ele e com ele lavei o meu cabelo hoje e agora que ele está completamente seco eu vou mostrar a vocês a quantidade de fios levantados de frizz que ficam nos cabelos quando a gente não aplica um bom serum ou óleo reparador como vocês quiserem chamar vou virar para vocês verem a quantidade que tem no meu cabelo e isso não é cabelo quebrado é frizz cabelo quebrado é diferente olha isso aqui chegar mais perto é sempre mais nessa região aqui isso aqui não é cabelo quebrado gente, isso aqui é frizz esse serum avon ele é poderoso para cada lado do cabelo eu aplico duas gotinhas e depois eu vou virar novamente para vocês verem a diferença após a aplicação do produto duas gotinhas para cada lado caiu quase três aqui porque ficou na ponta do produtinho então faço isso aqui pego aqui principalmente desse lado aqui onde tem mais frizz passo a mão desse jeito e vou descendo até as pontas e ainda tem essa parte aqui da mão tá aí eu viro e venho para cá para poder pegar direitinho a parte que tem mais frizz e faço essa massagem como se estivesse hidratando para que os fios penetrem entre os meus dedos e recebam o óleo agora percebam a diferença deste lado para esse aqui instantaneamente o frizz desaparece e os fios ficam alinhados agora vamos fazer a aplicação desse ladinho mais duas gotinhas esfego e venho para aqui a diferença é notória no segundo que eu começo a aplicar o produto isso porque quando o cabelo recebe esse óleo que contém argã já vai nutrindo e baixando o frizz e além de baixar os frizz deixa o cabelo com muito brilho e um balanço incrível sempre costumo puxar o cabelo todo para trás e fazer essa puxadinha aí para que os fios recebam o produto até as pontinhas afinal de contas pontinhas também precisam serem reparadas olha o meu cabelo gente como ficou alinhado e baixou bastante o volume simplesmente maravilhoso por isso que eu amo tanto esse serum perceberam a diferença e o brilho que ele dá no cabelo olha isso aqui gente vou virar mais uma vez lá vai uma dica de ouro para quem tem cabelo muito cheio esse serum reduz o volume das madeixas e esse óleo reparador de argã da Techniques Advent Avon ele simplesmente nutre e hidrata os nossos fios ao mesmo tempo qual é o cabelo que resiste a um bom óleo de argã esse aqui além de ser grosso olha não é aqueles óleos de argã fininhos que a gente encontra por aí não apesar de ser um produto pequeno e caro mas dura tempos porque já tem meses que eu comprei esse aqui e ele tá meio já usei em diversas misturinhas capilares sempre que lavo o cabelo e ele seca eu aplico esse serum é muito raro eu não aplicar e é um produtinho que vale muito a pena o nosso investimento porque quando o cabelo ele está nutrido significa que ele está protegido brilhantes sedosos macios e com um balanço incrível e o melhor de tudo sem frizz agora vamos para o balanço dos fios eu não resisto ao balanço deste cabelo por isso que eu tinha que fazer para vocês verem aqui que mesmo balançando o frizz desapareceu completamente agora me contem aqui vale ou não vale cada centavo esse serum para deixar os cabelos magníficos poderosos estoteantes ainda mais agora no verãozão que costuma consumir a água dos nossos fios e é isso meus amores se vocês gostaram comentem aqui se vocês já usam um óleo reparador que contém argã me contem aqui nos comentários e também não esqueça de citar a marca do produto para que eu também possa testar e saber qual é a diferença deste que eu trouxe para vocês e do que vocês estão usando não esqueçam de proteger os fios o óleo reparador é aquele que finaliza as nossas madeixas beijinhos até mais a nossa madeixas e aí e aí a nossa madeixas que a gente também lhe o que é a nossa madeixas e aí o que é